Uma aranha cheia de ovos. Olhando bem, se vê partes sombreadas que mostram onde estão os filhotes. Esta imagem impressionante, que parece retratar um universo paralelo na natureza, foi a vencedora do prêmio British Photography Awards na categoria macro. O jovem fotógrafo autodidata Lee Frost, da Inglaterra, captura o que ele chama de um mundo alienígena invisível de insetos. A história da foto premiada começou quando ele entrou na garagem e se deparou com muitas fêmeas desta espécie de aranha, de cabeça para baixo no teto. Depois de inúmeras tentativas, conseguiu o clique perfeito. Lee é apaixonado pelo ofício. Conta que ao fazer a primeira foto, foi fisgado e nunca mais parou. Às vezes acorda às quatro da manhã para começar a fotografar. Cada fotografia pode conter até 80 imagens sobrepostas e editadas. O resultado final é uma mistura de cores e detalhes que prendem o olhar de quem aprecia estas obras de arte. Está no ar o Repórter Eco, com temas importantes sobre a biodiversidade, a proteção ambiental em área urbana e o resgate de uma das mais belas e mais ameaçadas aves da Amazônia. Você é o nosso convidado especial. Veja os destaques do programa de hoje. Cientistas fazem um levantamento inédito sobre os moluscos do país, que estará disponível na internet. Moradores criam um ecoparque em Perus, bairro da periferia da cidade de São Paulo. E projeto ajuda a recuperar e reproduzem cativeiro a Arara Juba. Conhecer para preservar a biodiversidade. Os moluscos ajudam a equilibrar ambientes marinhos, terrestres e de água doce. O mapeamento dessas espécies do Brasil vai integrar um novo catálogo virtual disponível para consulta na internet. Um trabalho realizado por cientistas de várias instituições, como o USP e o Unicamp. Conchas nas praias de diversas cores, formas e tamanhos encantam quem passeia a beira-mar. Elas protegem os moluscos, que estão presentes também em ambientes terrestres e de água doce, como rios e lagoas. Todos eles ajudam a equilibrar populações de outros animais, podem ser presas ou predadores. Cerca de 70% vivem nos mares e oceanos, como o polvo, um dos animais mais inteligentes do planeta. Este é o Museu da Diversidade Biológica da Universidade de Campinas, no interior paulista. Aqui fica a exposição que recebe visitantes, onde está, por exemplo, o búzio de chapéu, espécie que só ocorre no Brasil, entre o Espírito Santo e o Ceará. Esta sala abriga a chamada coleção úmida de moluscos, que conservam em líquidos os animais coletados para pesquisa. Estes três pesquisadores são especialistas no assunto. Mostram aqui o maior caracol da América do Sul, conhecido como aruá do mato. O biólogo Marcel Miranda pesquisa moluscos terrestres. São cerca de 800 espécies no país. Nós temos muitas espécies que vêm de outros lugares e competem com as espécies daqui, que são chamadas espécies invasoras. Nós temos espécies que têm importância de culinária, como o escargot. Nós temos espécies também que têm importância de saúde pública, pois alguns são transmissores de doenças. Fora as espécies que nós temos aqui nativas, que algumas pessoas encontram, às vezes se afeiçam, gostam até de criar em alguns casos, embora isso não seja recomendado via de regra. Aqui, protegido pelos armários corta-fogo, está guardado o que eles chamam de material testemunho. Alguns exemplares desses animais vão permitir que os cientistas descrevam as espécies, o que faz com que elas passem a existir oficialmente para a ciência. A coleta em grandes profundidades é um desafio. É a parte da fauna que a gente conhece menos, a parte da fauna que a gente tem menos acesso. Para coletar, para obter esses animais em grandes profundidades, a gente precisa de equipamentos, embarcações, que nem sempre estão disponíveis. Mas, de fato, é uma parte importante da nossa fauna, que a gente sabe que é importante, mas ainda não temos dados precisos, porque é pouco conhecida ainda. Tem regiões inteiras do Brasil que mal foram observadas ainda. No sul-sudeste brasileiro, onde a gente tem universidades, instituições antigas, com tradição de pesquisa, com embarcações, por exemplo, a gente já tem algum conhecimento. Nas regiões de exploração petrolífera e gás, a gente tem esse conhecimento. Já no nordeste e norte brasileiro, por exemplo, a gente se conhece muito pouco, porque não foi acessada ainda essa fauna de grande profundidade nessas regiões. Revisitando a coleção seca, os professores mostram uma divisão. Os gastrópodes são moluscos que têm conchas em espiral. Já as vieiras e berbigões têm conchas bivalves, divididas em duas partes. No microscópio, moluscos minúsculos de menos de um centímetro, observados pelo pesquisador Fabrício Machado, do Instituto de Biologia da Unicamp. Junto com o professor Luiz Ricardo De Simone, do Museu de Zoologia da USP, ele coordena a sessão sobre moluscos do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, disponível para consulta na internet. Ele envolveu o trabalho de mais de 30 pesquisadores de 25 instituições. Durante um congresso de zoologia, brasileiro de zoologia, alguns pesquisadores sentem a necessidade de listar, de fazer a lista inicial da fauna brasileira, dos animais que ocorrem no Brasil. Nós não tínhamos isso. Então, começa-se um trabalho intenso e integrado de catalogação, que é um trabalho basicamente inicial. Com moluscos aconteceu isso também. Então, atualmente nós temos 3.552 espécies de moluscos no Brasil, e esse é o primeiro passo para a gente conseguir, no futuro, elaborar planos de conservação. O mapeamento dos moluscos vai integrar o Catálogo da Vida, O projeto pioneiro na América Latina começou em 2008, coordenado por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele reúne informações sobre a biodiversidade brasileira, incluindo plantas, animais, fungos, fósseis e micro-organismos registrados no território nacional. O catálogo taxonômico da fauna do Brasil é um deles. Então, a partir dessa reestruturação, o catálogo, por exemplo, das plantas e dos fungos já possuem fotos, mas o da fauna ainda não. Então, a partir dessa reestruturação, a gente vai conseguir incluir fotos desses animais, para que toda a população consiga acessá-lo e fazer uma identificação de um animal. O catálogo está passando por reestruturações, com a contratação de técnicos de informação, que vão, com certeza, melhorar não apenas o layout, como também a navegabilidade do catálogo. Isso eu acho que é importante para a população como um todo acessar e conseguir fazer suas identificações, e conseguir até, porque não, contribuir com o catálogo. Porque nós temos no catálogo uma parte em que as pessoas podem fazer sugestões de identificação. Então, de repente, tem uma espécie, ela observou essa espécie numa praia no seu litoral, na sua cidade, ela pode escrever para o coordenador e falar, olha, eu encontrei aqui, e no catálogo a distribuição não está constando esse local. Então, a gente pode analisar com calma e incluir essa informação também. E os cientistas alertam. As conchas são lindas, mas não podem ser levadas para casa. servem de abrigo para animais e algas. Os que não encontram esses refúgios, recorrem até a tampas plásticas, que não deveriam estar nas praias. Agora, você acompanha as principais notícias da área socioambiental. Em reunião da ONU em Samarkanda, Uzbequistão, foi lançado o primeiro relatório sobre o estado das espécies migratórias de animais selvagens no mundo. Quase metade delas sofreu alguma redução populacional. Mais de uma em cada cinco espécies listadas estão ameaçadas de extinção. As causas principais são a sobreexploração, perda de ambiente natural, poluição e alterações climáticas. O El Ninho, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, entra em fase final. O fenômeno, que tem impacto direto na mudança do clima da Terra, começa a perder força ao longo de fevereiro e março. A expectativa dos meteorologistas é que, entre abril e maio, a temperatura do Pacífico volte ao normal. Quase metade da Amazônia está exposta a uma degradação, que poderá levar a uma condição irreversível até 2050. O perigo da floresta atingir o chamado ponto de não retorno foi indicado em novo estudo liderado por pesquisadores brasileiros e publicado na revista científica Nature. Todo o bioma está esquentando muito em consequência de ações humanas, afetando principalmente a biodiversidade. Logo mais, aqui no Repórter Eco, cidadania e meio ambiente. Alunos, professores e comunidade se unem para criar um ecoparque no bairro de Perus, na periferia da cidade de São Paulo. Valorizaram o espaço verde na periferia da capital paulista. Moradores, alunos e professores de uma escola municipal do bairro de Perus criaram um ecoparque. A iniciativa tem o apoio da Comunidade Cultural Quilombaque. A associação é uma das principais articuladoras do Movimento Museu de Interesse da Cultura da Paisagem. Grande parte do território do bairro de Perus, na zona norte da capital paulista, é ocupada por construções. Mas no entorno dele, lá no fundo da paisagem, estão parques como o Jaraguá e o Ayanguera. Unidos ao Parque Estadual da Serra da Cantareira, como mostra este mapa, eles ajudam a formar o Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Essa reserva da biosfera é fundamental para ajudar a equilibrar o clima na metrópole. Na região com poucas praças, na parte do bairro conhecida como Vila Caiuba, este terreno com árvores é precioso, embora elas não sejam nativas da Mata Atlântica. Ele fica entre a escola municipal Filó Gonçalves dos Santos e este conjunto habitacional. Aqui, professores e alunos da instituição de ensino criaram um ecoparque. O terreno é da prefeitura. A FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e a Associação Cultural Quilombaque, apoiaram a iniciativa. O ecoparque serve como espaço de lazer para a comunidade e de aprendizagem para os estudantes. Vamos olhar para esse ecossistema que é essa terra que a gente pisa tanto. Era um terreno sem utilidade. Ele era mais usado como lixo e não era muito agradável ficar olhando bem atrás da escola. É uma oportunidade nova de a gente conseguir melhorar o mundo, de a gente plantear mais o mundo, para ver se acaba com essa matança também, né? das árvores e das aves e também dos bichinhos que vivem na terra, como formiga ou minhoca. Além de cuidar desta horta na escola, os estudantes lançam sementes e plantam mudas no ecoparque para tentar criar um corredor para polinizadores, como abelhas e outros insetos, na esperança de trazer espécies nativas para cá. A gente sabe que o ser humano não vai conseguir continuar vivendo sem a natureza. Então, conscientizar os alunos que são a nova geração, para conscientizar os pais, para que a gente consiga transformar esse espaço e falar assim, a natureza importa. Esse contato com a natureza a gente vem perdendo. E quando a gente tem contato com a formiga, contato com a folha, contato com a terra, a gente ganha uma qualidade de vida que o concreto e as paredes não nos trazem. Acredito que a importância desse espaço é isso, é reunir pessoas para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, possa viver e não só sobreviver na periferia. O ecoparque faz parte de algo maior, o Museu de Interesse da Cultura da Paisagem, também conhecido como Museu Territorial Tecoa Jopoí, uma referência à cultura do povo indígena da etnia guarani, que também está presente nesta região da capital paulista. O Museu Territorial vem de um projeto mais amplo, que é o TICPE, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, Peru, Jaraguai, Anguera, que foi composto através de uma universidade livre e colaborativa. E aí, durante três anos, a gente fez essa composição de estudo, pensando na potencialidade e capacidade desse território. E um deles é o Museu Territorial Tecoa Jopoí. Conta histórias, através de trilhas educativas, história do desenvolvimento do Brasil que perpassou por essa região. Essa ação é uma ação de ressignificação de espaço público, pautado pela comunidade. O site do Museu Tecoa Jopoí detalha o projeto e apresenta essas e outras trilhas oferecidas aos visitantes, que são conduzidos por moradores. Em sua sede, a comunidade cultural quilombaque cultiva plantas comestíveis e medicinais para uso comunitário e mantém vivas tradições dos escravizados africanos, como o jongo. Parece só diversão, mas o som dos tambores guiava planos de fuga presentes nas letras das canções. É a possibilidade de nós mostrarmos a cidade que queremos. Uma cidade mais humanizada, uma cidade mais preservada, trazendo a parte principal da vida, que é a preservação do meio ambiente, a preservação das nascentes, do resquício de Mata Atlântica, que ainda mantém aqui nessa região. Porque a gente tem esse potencial e a gente precisa dessa oportunidade de mostrar como a gente entende uma cidade mais humana, solidária e sustentável. Hoje é primeira, permanente, hoje é primeira, permanente, essa é nossa história, o canto de nossa mente, essa é nossa história, o canto de nossa mente. O coro come, ela tá fechada, o coro come, ela tá fechada, fechada, me ensinou a lutar sem a espada, fechada, me ensinou a lutar sem a espada. A seguir aqui no Repórter Eco, a recuperação de uma ave bela e muito ameaçada. No interior paulista, um programa resgata e reproduzem cativeiro a arara juba, espécie nativa da Amazônia brasileira. A arara juba é uma das aves nativas mais belas e também uma das mais ameaçadas do Brasil. Graças a um programa de resgate e reprodução em cativeiro no interior paulista, a espécie está voltando a viver em liberdade em Belém, no Pará, onde estava extinta há mais de 80 anos. A plumagem de cores vibrantes, amarela com pontas verdes, lembra a bandeira do Brasil. Curiosamente, a espécie só existe na Amazônia brasileira. Nos estados do Amazonas, Maranhão e principalmente Pará, estado que abriga cerca de 80% da população. A encantadora arara juba vive em grupos de até 20 indivíduos, mede cerca de 35 centímetros e se alimenta de flores e frutos, por isso, atua como dispersora de sementes. Mas essas aves, que alegram os céus por onde passam, quase desapareceram. Estima-se que hoje existam apenas cerca de 2.500 aves em vida livre. Desmatamentos e captura para o tráfico colocaram as arara jubas em risco de extinção, como explica o biólogo da USP, Luiz Fábio Silveira. Existem áreas hoje no Maranhão e no Pará que foram reduzidas a menos de 20% da vegetação original. Então, a arara juba sofreu muito com isso. Outro golpe muito duro em cima da arara juba foi o tráfico muito intenso de animais silvestres. Literalmente, milhares de arara jubas foram capturadas na natureza para servir o mercado ilegal de aves exóticas, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também para o mercado exterior. Para dar às arara jubas um destino mais digno, um projeto resgata, reabilita e reproduz a espécie. A iniciativa da Fundação Limington, no interior paulista, foi criada pelo casal norte-americano Linda e William Whitcoff e conta com parceria do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, IdeflorBio. No começo da década de 90, que existe a Fundação, e ela, ao longo do tempo, foi se especializando na reprodução de papagaios ameaçados de extinção. Nós fizemos um convênio com o Ideflor, e desde então a gente tem reintroduzido a arara juba na região de Belém, de onde ela está extinta há mais de 80 anos. Então a gente acha que o retorno das arara jubas na natureza é um processo que é importante para a restauração dos processos e padrões ecológicos, enfim, para a função da arara juba no ecossistema amazônico, mas é também uma ferramenta importante de sensibilização ambiental da população da cidade de Belém. Além das arara jubas, a Fundação abriga outras espécies de aves, como a arara azul grande. O trabalho de reabilitação passa por diferentes etapas. O primeiro crivo que a ave tem que passar são os exames sanitários. A gente tem uma série de doenças hoje que estão disseminadas em cativeiro e que são muito sérias para as aves da natureza. Quando essa ave ultrapassa essa primeira barreira, ela passa por um segundo momento, que é o momento da reabilitação física. E o terceiro ponto é a condição comportamental. A gente quer que elas tenham um comportamento o mais natural possível para poder viver na natureza e levar a vida adiante. É nesse refúgio de Mata Atlântica, em Juquitiba, no interior de São Paulo, que as arara jubas ganham uma segunda chance. Muitas foram resgatadas do tráfico. Outras nasceram aqui graças ao trabalho de reprodução em cativeiro, considerado um sucesso. Quando estiverem prontas, seguirão para o Parque Estadual do Utinga, no Pará, onde poderão viver em liberdade. No viveiro, essa população, quando chega, ela recebe treinamento, ela recebe a pré-soltura, recebe o enriquecimento ambiental, onde a gente incentiva que elas se alimentem com espécies de flora, de plantas e frutos nativos da região de Belém. Nós já reintroduzimos na natureza 51 indivíduos. A gente vai ter a última soltura agora da etapa 2 do projeto, chegando ao número aproximado de 62 indivíduos já reintroduzidos na natureza. Nós pretendemos aproximar de 100 indivíduos, atendido às metas e objetivos do projeto, que é justamente colocar o maior número de espécimes de arara juba ocupando aqui a região metropolitana de Belém. Depois de soltas, o trabalho continua. As arara jubas são monitoradas por três anos. Esse é o período que os pesquisadores consideram necessário para ter a certeza de que as aves estão aptas para viver de vez na natureza. Depois que elas são soltas, todo o monitoramento é feito, né? É através do colar, que geralmente a gente escolhe o líder do grupo ali mais apto, que sobrevoa e que leva os outros indivíduos a se distribuírem aqui na nossa região metropolitana de Belém. Colorir novamente os céus da Amazônia, restaurar o equilíbrio ambiental e o contato das pessoas com a natureza. A reintrodução de espécies é uma esperança para a conservação e de um mundo mais justo para todas as formas de vida. A gente é capaz de restaurar a natureza, um ponto importante, e segundo, de mostrar que a população pode conviver com uma espécie interessante, ameaçada com uma arara juba, numa área urbana como Belém, né? E isso chama atenção para essa questão da sensibilização ambiental. E por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco, com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto